Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Todo bem, menino, eu venho lá da Paraíba. Todo bem, menino, eu venho lá da Paraíba. O pojo do meu zabumba é feito da Macaíba Tanto vem, menino, eu venho lá da Paraíba 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 São Pedro, Jesus Cristo no altar Só um bicho, chega o sino Jesus Cristo no altar Todos bichos peçonhentos abram o caminho que eu vou passar São vento d'água venta, Jesus Cristo no altar Todos bichos peçonhentos abram o caminho que eu vou passar Todos bichos peçonhentos abram o caminho que eu vou passar Segura! Sou do tempo de monga, sou da monga lá do tambor Sou do tempo de monga, sou da monga lá do tambor Sou do tempo de monga, sou da monga lá do tambor Sou do tempo de monga, sou da monga lá do tambor É uma mulher poderosa que um feitiço lhe transformou É uma mulher poderosa que um feitiço lhe transformou Na venda de seu Gregório, a molecada se divertia Segura! Comia compravam pipoca, o tempo bom que a gente vivia Comia compravam pipoca, o tempo bom que a gente vivia Na venda de seu Gregório, a molecada se divertia Comia compravam pipoca, o tempo bom que a gente vivia Na venda de seu Gregório, a molecada se divertia Comia compravam pipoca, o tempo bom que a gente vivia Quero ver a roda de coco Ainda não vi a roda de coco Segura Vou botar pra rodar, hein? Oi, bonitão, a noite em novena Oi, bonitão, a noite em lua Oi, bonitão, pescador pescando Oi, bonitão, pescador pescando Oi, bonitão, a noite em novena Oi, bonitão, a noite em lua Oi, bonitão, pescador pescando Oi, bonitão, pescador pescando Oi, bonitão, a noite em novena Oi, bonitão, a noite em lua Oi, bonitão, pescador pescando Oi, bonitão, pescador pescando Oh, bonita é uma noite novena Oh, bonita é uma noite no ar Oh, bonita é o pescador pescando Oh, bonita é o pescador pescando Segura o pulo Quero ver a roda abrir agora, hein? Arrocha Bota pra roda, Zezé Bota pra roda, Zezé O X é correr Se escondeu no buraco, Zezé Se escondeu no buraco, Zezé O X é correr Se escondeu no buraco, Zezé 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 Vai vendo que tá parado Vai pensar que é carniça Vai vendo que tá parado Vai pensar que é carniça Pois se você não se mexer Segura Segura o pulo Na palma da mão Segura Foi numa festa de São Pedro Eu passei bem em Surubim Foi numa festa de São Pedro Eu passei bem em Surubim Foi numa festa de São Pedro Eu passei bem em Surubim Eu brinquei, dancei, sonhei, acordei No trupé do Cavalo Marim Eu brinquei, dancei, sonhei, acordei No trupé do Cavalo Marim Eu brinquei, dancei, sonhei, acordei No trupé do Cavalo Marim Eu dancei, sonhei, acordei No trupé do Cavalo Marim Foi no trupé do Cavalo Marim No trupé do Cavalo Marim Foi no trupé do Cavalo Marim No trupé do Cavalo Marim Aí foi do trupé do cavalo-marim Foi do trupé do cavalo-marim Do trupé do cavalo-marim Segura o cu Cavalo-marim Boa noite Estão gostando do coco? Massa demais A gente também Diretamente de Campina Grande Paraíba Vamos falar muito não A não ser fora Bolsonaro, né? Esse presidente Não representa a cultura popular De tradição Os mestres estão tudo puto Lá na Paraíba Com esse presidente Que está no poder Vamos parar de conversa Vamos se embora de coco Nós somos o grupo coqueiro alto Há três anos Mandando coco pesado Para todo mundo Segura Grande Bully Bully Mestre da Chula Do sertão Baian Os cantadores daqui Eu já me di São todos do meu tamanho Os cantadores daqui Eu já me di São todos do meu tamanho Os cantadores daqui Eu já me di São todos do meu tamanho Mas se for grande língua Se for grosso, murcho Se for duro e verga Já vi um colega E se for mola Eu ganho Se for grande língua Se for grosso, murcho Se for duro e verga Já vi um colega E se for mola Eu ganho Travei barro duro Cortei paraúna Tronco de arueira Que pastorou Corri dentro de macambira Subi em mandacaru Botei cascavel no bolso Já mandei em camuçu Parei um bicho com dedo Então eu não tenho medo De cantar chula Mas tu Então eu não tenho medo De cantar chula Mas tu Os cantadores daqui Eu já me di São todos do meu tamanho Os cantadores daqui Eu já me di São todos do meu tamanho Mas se for grande língua Se for grosso, murcho Se for duro e verga Já vi um colega E se for mola Eu ganho Mas se for grande língua Se for grosso, murcho Se for duro e verga Já vi um colega E se for mola Eu ganho Simbora, coquei! Baixinho, baixinho Todo mundo assim, pessoal Tchá, 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 tchá Simbora Andem esse cocaí Bota pra gerar Tchá, tchá, tchá Música Zé, olha o pé, olha o pé Zé, olha o pé, olha o pé Zé, Zé, olha o pé Zé, olha o pé, olha o pé Zé, Zé, olhe o pé, olha o pé E de coco, é coco Coqueiro alto, coqueiro alto Dá para aí Música 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 Oita menino, que negócio pesado da gota serena. Segura. Música 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 de arte, que parecia aquele texto que a gente gosta. Entre as atividades que estão acontecendo na 11ª edição da Bienal da Uni, aqui na UFBA, os debates são os que reúnem mais público. Olha só este, com plateia lotada. O debate foi sobre o projeto Escola Sem Partido, arquivado na Câmara dos Deputados no ano passado e que teve uma nova proposta protocolada este ano. É muito importante, né? Você como estudante, você também tem um papel na sociedade. Você tem que procurar seus direitos e procurar debater as principais questões que, no caso, a 11ª Bienal proporciona para a gente. Ainda estamos no terceiro dia, mas depois de tantas atividades, vale a pena recarregar as baterias para mais atividades. A gente dorme pouco, daí a gente chega aqui, dá uma descansada, é mais fresco aqui, porque lá é muito quente. A gente é do sul, aí o clima fica pesado para a gente. Mas a gente vê, a gente vai, carrega e volta. E se bateu fome, o almoço também é improvisado. Nesse corre-corre tem que fazer a refeição aqui mesmo, né? Temos, com certeza. Tem que aproveitar a qualquer momento para comer, né? A rotina desordenada faz parte de encontros com a Bienal da Uni. Longe de casa, milhares de estudantes precisam se adaptar aos eventos e aproveitar o máximo para levar na bagagem muita experiência na viagem para casa. Eu espero que eu possa levar tudo isso que ocorreu aqui, que eu vivi, para dentro da minha instituição. Tá aí, a maratona é intensa, mas sempre dá um jeitinho de ver, de acompanhar aquilo que a gente quer muito, não é verdade? Aqui na minha companhia, Jonas Guedes, acabou de sair do palco, não deu tempo nem de estugar o suor. Foi forte, foi bonito, hein? Foi muito bacana, maravilhoso, boa noite. Foi muito bom ter participado da Bienal da Uni, vindo aqui, não só participar dos congressos que estão acontecendo, mas também mostrar um pouco da nossa cultura paraibana, nordestina, né? De tradição, que foi o coco de roda. Foi muito foda, uma energia muito... Apesar de não ter o público que teve as outras apresentações, mas a energia que o povo está vindo aqui, que o pessoal de outras bancadas vieram também, é muito massa isso. Mas é importante a gente dizer, porque a gente começou 10h05, estava marcado para 10h, realmente a Bienal está super pontual. Você que pretende chegar aqui ainda hoje, vem logo, porque a programação está cumprindo direitinho. E vocês fizeram aí para um público pequeno, mas um público que dançou bastante, teve uma troca, uma interação. E vocês são seis percussionistas, como é que vocês se conheceram? Rapaz, a gente se conheceu tocando, ó. A gente lá em Campina Grande faz parte de um grupo chamado Maraca Grande. E eu não sou de Campina Grande, eu sou do Alto Sertão da Paraíba, lá de Cajazeiras. Quando eu cheguei na cidade, foi uma apresentação atrás da outra, conheci o grupo, e daí fui conhecendo os rapazes, e daí surgiu o coqueiro alto dentro de outro grupo, né? Isso já foi uma ramagem. Hoje a gente tem a sede na sede do Maraca Grande, onde nos encontramos todos os sábados e fazemos coco de roda. E nos divertimos, né? Porque para nós não é somente um ensaio, uma tocada, é uma brincadeira, né? E uma brincadeira deliciosa. Todo mundo...